Star Wars e Despertar da Força Star Wars e Despertar da Força é tudo o que eu esperava E talvez um pouco até mais E eu tô realmente querendo ficar Num ponto onde eu não estou sendo Me deixando levar pelo hype E, sabe, passar pelo efeito Ameaça fantasma Mas Eu tenho que falar que, por outro lado, eu tô achando que Esse filme vai acabar sofrendo por certas pessoas Um nível de escrutínio Muito maior do que ele merece Porque pra todos os efeitos, esse é Um blockbuster fantástico Eu acho um pouco curioso as pessoas que vão reclamar Que o filme tem elementos que São meio que uma repetição Qualquer barulho que tá acontecendo, a Jenny Minha cachorra tá andando aqui, então É parte da veracidade dos vlogs Enfim, eu acho que o que as pessoas vão reclamar Tem muita gente reclamando que o filme tem muita coisa De elementos de repetição É... em relação ao oprimir os primeiros filmes Especialmente a nova esperança O Império Contra-Ataca Mas quando você... Além do mero fanservice Que eu acho que não foi feito de maneira extrema De forma nenhuma Eu acho que quando você considera que O Star Wars é inspirado Tão tão inspirado no Herói de Mil Faces do Campbell Que é um livro que hoje em dia talvez seja o livro teórico Mais conhecido no meio nerd Justamente por causa do George Lucas Esse livro seria completamente desconhecido, anônimo Se não fosse pelo George Lucas Que admitiu que o livro foi uma grande inspiração No trabalho dele Mas, enfim O ponto que eu quero chegar é que Você escreve um livro De que observa que Todos os grandes mitos Na verdade No fundo meio que são os mesmos Então Me parece muito óbvio Que elementos Dos primeiros filmes De Star Wars Repetam aqui Mas não em excesso A ponto que ainda exista Novo o suficiente Para ser refrescante Ou até porque familiar É algo que, por exemplo A trilogia nova A ex-trilogia nova Das frequências Não entendeu É algo que, inclusive Eu acho que muita coisa Do universo expandido Não entendeu É uma coisa que ficava muito Obcecada Sabe? Com conceito Com pequenos detalhezinhos de nerd E não ver O grande escopo de Star Wars Que é essa coisa Mítica E deliberadamente Tentando replicar Todas as histórias épicas E pops E gigantes Em um só filme E meio que cria Uma coisa que você reconhece Como um mito supremo Por mais Por mais Meta-narrativa Que isso possa parecer É um feito Que Star Wars Originalmente fez Muito bem E não por acaso Se tornou A franquia mais Famosa De todos os tempos Mas O blockbuster Definitivo O filme O blockbuster Que Desde 1977 Você não tem Um blockbuster Que Para você não pode ficar Se falar que Blockbusters Foram criados Com Star Wars Tubarão Mas Não teve um blockbuster Que não deva Muito A Star Wars Nenhum Não existe Todos eles Devem muito A Star Wars Todos eles Se inspiraram muito Em Star Wars Todos Então eu acho Que esse filme Na verdade Acabava tendo Um problema Acaba tendo Uma tarefa Muito difícil De Como você faz Exatamente Um filme novo Que Que você já Novo mais ou menos Tempo respeite Star Wars E lembre Star Wars Quando na verdade Todos os blockbusters Que já foram feitos Lembram Star Wars Eu tô aqui Me tentando filtrar E não passar Por um Um processo De ameaça Fantasma De ser levado Pelo hype Que todo mundo Sabe como é que foi Mas ao mesmo tempo Eu acho que Eu já posso falar Com muita certeza Que esse filme Definitivamente Não é ameaça Fantasma E ele vai merecer O carinho Que ele recebe Porque Eu acho que você pode falar Com bastante certeza Que esse realmente É o Star Wars Que estavam esperando Quer dizer Não sei o que você Estava esperando Star Wars Mas Ele me relembra O que eu gosto De tanto de Star Wars Na primeira trilogia Pelo menos É bom falar agora Que eu sou daquele tipo De pessoa Eu sei que A verdade eu ser Razoavelmente jovem Entre Esse outro De youtubers E eu ter De fato Crescido Com A trilogia nova A ex-trilogia nova Apesar de ter visto Os primeiros Star Wars Antes em VHS Eu sou daquele tipo De pessoa Que detesta A trilogia De prequels De Star Wars Eu não suporto Aqueles filmes Eu odeio eles E eu acho que Esse filme De muitas formas Ele resgata Um pouco Da simplicidade De Star Wars Que era tão importante Porque Que Star Wars Esse papo De Star Wars Não é ficção científica A fantasia Já está há algum tempo E é verdade Mas não é simplesmente Fantasia Bom Fantasia É a Mitologia É a É a história Mítica A jornada Épica Eu não quero falar Eu sei que Estou pensando na porra Da jornada do herói Mas realmente é isso Então O que faz esse filme Funcionar Especialmente São É A mesma coisa que fazia Star Wars A trilogia original Funcionar Que enquanto Os personagens Você olhava em Star Wars E eles são Obviamente Arquétipos Você podia olhar Pro Luke E olhar Herói Ou pro Obi-Wan E pensar Mentor Ou vilão Ou Sabe A princesa O anti-herói Han Solo Que está contrastando Com Esse mundo De Seriedade Épica Com um certo Cinismo E você via Todos esses arquétipos As personagens Imediatamente Reconhecia o que eles são Mas Eles eram trabalhados A certo ponto E tinham carisma Que eles transcendiam Esse simples Esse simples Arquétipo E se tornavam Personagens Realmente memoráveis E Carismáticos E que você Realmente se importava Com eles E o que esse filme Faz É trazer Um elenco Além do velho Um elenco novo De personagens Que é Fantástico Acho que nós não Podíamos pedir Por protagonistas melhores Do que A Rey O Finn Provavelmente O Paul Dameron Nos próximos filmes São atores Fantásticos Com carisma Incrível Personagens Que são Fáceis De compreender Mas com Dimensão Suficiente Que nenhum Deles Sente Como sendo Subdesenvolvido Em um ano Onde Lançaram A Furiosa Com o Mad Max Eu Tô até Eu acho que Eu acho que até Ser sacanagem Nessa questão De Fazer a hierarquia De melhores Do anos Porque Chegamos à conclusão Que a Furiosa Não vai ser A nossa A nossa Protagonista Heroína Feminina Mais forte Do ano Porque A Rey A Rey Vai entrar Num certo Pódio De melhores Personagens Femininas De todos os tempos E a não ser Que talvez Seja enganada Talvez seja No cinema Eu vou arriscar Que ela é a maior Ela vai superar Quando alguém fala De Sarah Connor Ela vai superar Ripley Ela está superando A Furiosa agora Ela vai ser A maior heroína Da história Do cinema E Ela É impecável Eu acho que até Que ela Ela consegue matar A discussão De quem prefere O Luke Skywalker Ou Han Solo Porque Quando o Joel Você prefere Eu prefiro a Rey Ela tem o melhor Dos dois Ela tem o melhor Do lado Rogue Da Cafajeste E Sabe É A moral E suja Do Han Solo E o lado Mítico E épico E de heroísmo E altruísmo E idealismo Do Luke Então Ela está Numa interseção Sensacional E ao mesmo tempo Você traz O Finn Como Esse personagem Atrás de Redenção Que é um personagem Muito fácil De se relacionar Ele é o Ele é um personagem Que é quase Eu pensei quase Como que o Peter Parker Esse filme Ele é um personagem Que é profundamente Vulnerável E está assustado É um personagem Que de fato Tenta fugir Outro elemento Do Han Solo Que está nele Mas como eu disse Eu acho que o filme Ele vai ter Ele tem Coisa nova o suficiente Para não ser Só uma repetição E aquele clima De aventura E descoberta E energia Que você não sente Desde a trilogia clássica Que você não viu Na outra trilogia É Que saudade disso E que filme Visualmente Maravilhoso Eu sei que é bater A mesma tecla Reclama da artificialidade Da outra trilogia E Ainda mais Em relação Aos primeiros filmes Que eram Quase artesanais Dos efeitos especiais Que são Brilhantes Mesmo quando eles Não deixam Não são mais Atualmente Completamente Verocímeis Você é investido Naquele processo De criação No filme E eles são Atemporais Algo que A computação gráfica Gratuita Da outra trilogia Não tem Não é nada Temporal Não tem graça Nenhuma Você vê aquilo Hoje em dia E tudo parece Um videogame E nada é Tangível E nesse filme Aqui você vê Uma mistura De efeitos digitais Com efeitos práticos Maravilhosa Esse é o Star Wars Mais bem dirigido E mais bem filmado De todos os tempos Isso é É fato Inclusive Com muitos mais Planos elaborados Nesse filme Em relação aos outros filmes Que Tinha aquela Aquela estética clássica Que o Esse filme ele respeita Mas não tem medo De atualizar Então Você vê um plano sequência Um tracking shot De você tá Seguindo o Han Solo E descer pra baixo Pra seguir Ver o A Ray E o Finn Esse tipo de coisa O filme é Visualmente espetacular Não tem como dar Nenhuma crítica a ele Nesse ponto E sinceramente Eu não sei se eu tô Atualmente Num modo de hype Mas Qualquer falha Desse filme Que ele tem E nós fazendo O que ele não tem Nenhuma me atinge muito Porque o filme Ele passa Como uma Ele passou Como uma brisa E Eu nunca Não tive um momento Entediante Nesse filme Um momento que eu não Tivesse interessado Que vai muito além Do puro fanservice O fato de ser Star Wars Porque eu tava Totalmente interessado Nos personagens clássicos Da trilogia clássica Obviamente Mas Com personagens novos Tão bons Eu não Não incomodava De estar com eles Em nenhum momento Inclusive eu tava Completamente interessado Neles Paul Dameron Paul Dameron Nem fez muita coisa No filme Mas Que cara legal Que cara maneiro E que personagem Que não é exatamente Um Han Solo Por mais que ele tenha O fator cool Ele não é Um Um escroque Que não é um Han Solo Han Solo Eu amo Han Solo Mas ele era um babaca O Paul Dameron é o cara Mais simpático Da palma da galáxia E E ainda assim Consegue ser o cara Mais cool Do filme E é isso que eu tô pensando Porque O filme Por mais que Ele deixe Muitas pontas Soltas É Diferente Da Nova Esperança Que teve um final Razoavelmente Bastante Fechadinho Se Star Wars Que fosse um fracasso Não dessem nada Não seria um problema Mas eu não senti Que o filme Em nenhum momento Foi só Um pedaço Foi um filme Insatisfatório Foi um filme que Foi sabe Jogos Vorazes Parte 1 Alguma coisa assim Sabe Eu Eu senti um filme De verdade ali Com o começo Com o meio Com o fim Com o clímax E pontas soltas Para o futuro Obviamente Então Eu não vi Um problema com isso Eu tô praticamente Falando coisas aleatórias Eu não sei Mas É Pra que caminho Eu sigo Porque Eu tô falando Eu tô soltando Spoilers acidentalmente No meio do meu Discurso E eu tô jogando Essas partes Pro vídeo Com spoilers Mas Se isso ficar Um pouco desconexo Esses dois vlogs Entendam que é porque Eu estou num estado De espírito Mais ou menos assim Por causa do filme E que filme E que ação Sensacional Que ação Verossímil Rápida Imaginativa E Totalmente Cheia de adrenalina Que tem esse filme Eles fazem coisas Que são clássicas De Star Wars Mas ao mesmo tempo De uma forma nova Todas as lutas de nave Todas as batalhas de nave É Nesse nível Nesse ponto Nesse nível Muito mais perto do chão Meu Deus As cenas de ação Nesse filme São espetaculares Até porque É a mesma coisa Com o sabre de luz Porque eles não são Eles não se deixam levar Pelo Pelo Espalhafatoso Tem um certo Pé no chão Nesse filme Que é parte do que fez O primeiro Star Wars Tão diferente Que é um filme Foi um filme de ficção Científica Que era sujo E cagado E tangível Não era aquele futuro Bonitinho Não era aquela coisa Aquelas naves limpas Mesmo que não faça o menor sentido A nave se sujou Já no espaço Essa vibe Única de Star Wars Que passou na época E que foi replicada Um milhão de vezes E que A porra das frequências Esqueceu completamente disso E que agora retorna Mais melhor do que nunca Esse é um filme Brilhantemente dirigido É Até porque Chegamos nesse ponto Onde Eu tô muito feliz Que a Disney Não seguiu Os planos De George Lucas Porque Acho que nós já chegamos Claramente Daquele ponto Onde Todo mundo Sabe mais de Star Wars Do que George Lucas Então Vai lá George Passa o bastão Vai descansar Me deixou Genuinamente Empolgadíssimo Para o episódio 8 Tem que falar E Não só Eu tô totalmente Aberto Para alguns desses Spin-offs De Star Wars Como O Rogue One Parece bem legal O filme solo Do Han Solo Não faz Isso não foi Isso não foi Intencional Essa ser ocadilho Mas O filme solo Do Han Solo Não me interessou Tanto assim Mas é isso Esse foi o vídeo Sem spoilers Se você quiser Ver o vídeo Com spoilers Você pode clicar Para assisti-lo Que ele vai ser lançado Ao mesmo tempo E Eu imagino Que isso talvez Tá ficando um pouco Esquizofrênico Esse vlog Porque Realmente foi algo Que Nem para escrever Algumas anotações De computador Antes de falar Dessa vez eu falei Eu falei Tudo na hora E tem coisas Que eu falei Com spoilers Que eu joguei Para depois Na edição Para colocar no vídeo Com spoilers Então talvez Se vocês quiserem Talvez um vídeo Um pouco mais Normal De Star Wars Depois Um pouco mais Um pouco menos 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 Alucinado Vocês podem Pedir Fala nos comentários Claro Curtam o vídeo Inscrevam-se no canal Comentem aqui Vejam meus outros vídeos E O vídeo Com spoilers Naturalmente Se você falar Que Você vale a pena Ver Star Wars No cinema É claro É claro que vale Star Wars Você ia ver Mesmo que o filme Fosse ameaça Fantasma Mesmo que fosse Uma bosta Mas do jeito que é Não é uma bosta Inclusive eu acho Que eu estou gostando Do filme Ainda mais Do que a maioria Das pessoas Que viram Sabe Pessoas que Críticos Que foram Viram E falaram Que gostaram Bastante Mas tem Algumas ressalvas Todas as ressalvas Que eu tenho Nesse filme São muito pequenas E são quase Relevantes Elas existem Mas assim como Os filmes Star Wars tinham falhas Que não incomodavam No geral Porque o que é bom É muito bom Esse filme é muito bom E eu não esperava Que eu fosse sair dele Com tanto hype Assim Então Eu acho que não estou Deixando o hype Atrapalhar o meu julgamento Do filme Eu espero Mas O que mais eu posso dizer É Star Wars Assista